Uma coisa dos poemas que fiz, escolhi começar por que me considere um dos mais belos poemas de amor que alguma vez li na minha vida, em qualquer língua, só falo uma ou duas, mas mesmo assim, um poema que me considere extraordinário. Chama-se Estrela da Tarde. Era a tarde mais longa de todas as tardes que me acontecia, eu esperava por ti, tu não vias, tardavas e eu entardecia, era tarde, tão tarde que a boca, tardando-lhe o beijo, morria, quando à boca da noite surgiste na tarde tal a rosa que tardia. Quando nós nos olhámos, tardámos no beijo que a boca pedia e na tarde ficámos unidos, ardendo na luz que morria. E nós dois, nessa tarde, em que tanto tardaste, o sol amanhecia. Era tarde demais para haver outra noite, para haver outro dia. Meu amor, meu amor, minha Estrela da Tarde, que o luar que amanheça e o meu corpo te guarda, o meu amor, meu amor, eu não tenho uma certeza se tu és alegria ou se és a tristeza. Meu amor, meu amor, eu não tenho uma certeza. Foi a noite mais bela de todas as noites que me adormeceram, dos noturnos silêncios que à noite de aromas e beijos se encheram. Foi a noite em que os nossos dois corpos, cansados, não adormeceram, que da estrada mais linda da noite de uma festa de fogo e de aromas. Foram noites e noites que numa só noite nos aconteceram. Era o dia da noite de todas as noites que nos precederam. Era a noite mais clara daqueles que à noite amando cederam. E entre os braços da noite, de tanto se amarem, vivendo, morreram. Meu amor, meu amor, minha Estrela da Tarde, que o luar que amanheça e o meu corpo te guarda, o meu amor, meu amor, eu não tenho uma certeza se tu és alegria ou se és a tristeza. Meu amor, meu amor, eu não tenho uma certeza, eu não sei, meu amor, se o que digo é a ternura, se é riso, se é pranto. É por ti que adormeço e acordado recordo no canto essa tarde em que tarde surgiste de um triste e profundo recanto. Essa noite em que cedo nasceste, despida de mágoa e de espanto, meu amor, nunca, nunca é tarde nem cedo para quem se quer tanto. Obrigada.